Pires do Rio sediou nesta quinta-feira, 16 de maio, a última edição do 14º Encontro Regional do TCM de Goiás no interior. Com a presença de autoridades municipais e estaduais, o evento abordou o tema Vedações e Responsabilidades dos Agentes Políticos, Finalização de Mandato. O encontro reuniu 199 participantes, entre gestores públicos, técnicos e assessores municipais. É uma ação, uma função muito importante que o TCM desempenha, ela é a função orientativa e a função educadora, pela qual o TCM fornece e compartilha conhecimento e informações úteis para a gestão pública. Demonstra o preparo do Tribunal de Contas para capacitar os nossos vereadores, nossos gestores, prefeitos, e isso faz com que as pessoas envolvidas possam estar cada dia, vez mais, se preparando para dar o melhor, para que realmente possamos ter bastante transparência, ter o cuidado com o dinheiro público, isso é fundamental. Nós temos o TCM como parceiro nosso, como aliado, é um órgão que nos instrui, que nos ensina bastante. Eu, particularmente, sempre estou presente no TCM para sanar qualquer dúvida, junto com o meu jurídico, junto com o meu contador, para que a gente possa ter mais transparência a cada dia da nossa gestão aqui na Câmara Municipal de Pires do Rio. Paralelamente, foi realizado o curso Fiscalização de Obras Públicas, que contou com a participação de engenheiros, arquitetos e técnicos municipais. Estamos de portas abertas no tribunal para receber os gestores municipais e que a gente possa solucionar e orientar em todas as demandas que o município tiver. O encontro é muito importante, porque você tira aquele estigma do Tribunal de Contas, ser um órgão fiscalizador que vai prejudicar o município, acho que os prefeitos chegavam até a tremer. E pela fala do nosso presidente aí, a gente vê que é uma coisa totalmente inovadora. Ou seja, trazer o município para dentro do tribunal, discutir essas ações de uma maneira tranquila, ou de orientação, para que evite erros que possam prejudicar a administração recente ou a que vai entrar também. Então é muito importante esse convívio aí, muito salutar. Encerrando uma série de eventos realizados pelo TCM no interior do Estado, esta edição destacou a importância da transparência e da responsabilidade na gestão pública. A próxima edição do encontro acontecerá na capital, Goiânia, em data ainda a ser definida. E então é importante esse evento para que a gente tenha conhecimento de tudo que vai poder fazer, não fazer, para não negligenciarmos aí no último ano de mandato, para a gente ter todo o cuidado com o último ano, é importantíssimo. Os encontros, eles comprovaram que os gestores vieram aos encontros, participaram dos encontros, receberam as instruções do tribunal, do Ministério Público de Contas, sobretudo nesse ano que é um ano de finalização de mandatos, que foi o foco aí desses temas tratados nos encontros regionais. Então penso que foi, mais uma vez, um grande êxito dessa iniciativa do tribunal, do nosso presidente, o conselheiro Joaquim, e do Ministério Público de Contas. Sempre nessa tentativa de se aproximar do gestor, de se aproximar da sociedade, do cidadão, do indivíduo que está lá no município, que conhece a realidade, levando aquilo que o tribunal faz e aquilo que o tribunal pode contribuir para melhorar a administração dos municípios. O tribunal está fazendo chegar, acho que, aos gestores, aqueles que militam no dia a dia das prefeituras, aquilo que tem de mais recente na legislação. E isso faz com que, cada vez mais, essa aproximação do tribunal de contas com o gestor, isso é importante, porque eu acho que todos ganham com isso, a administração pública melhora a sua qualidade, e o tribunal, por outro lado, presta também um serviço, que é justamente de orientar, de capacitar, fazer com que o gestor possa, cada vez mais, errar menos. O TCM, mais uma vez, reafirma o compromisso com a capacitação e o aprimoramento da gestão pública municipal. O TCM, mais uma vez, o quinto tempo, o trabalho de contas com o gestor. Tchau.